Acompanhado do vice-prefeito Hermes Pimentel e do presidente do Diretório Municipal do Progressistas, Sandro Gregório, o deputado federal licenciado e atual secretário estadual de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, veio aos estúdios da Rede TV Mais aqui em Umorama, onde fez hoje o lançamento oficial de Pimentel como pré-candidato à Prefeitura para as próximas eleições municipais. É, o Progressistas é um partido muito forte aqui, o deputado Oswaldo Serralho foi nosso companheiro aqui, de o seu esperafico, tem muita base, o deputado Tião Medeiros, deputado Vermelho, Matheus Vermelho, e nós viemos anunciar a filiação do Hermes Pimentel, vice-prefeito, no Progressistas e a confirmação da sua pré-candidatura a prefeito. Teremos candidato em Umorama. Sandro Gregório, presidente do Diretório Municipal, salientou que o Progressista já deu início ao trabalho de formação das bases partidárias, pensando em fortalecer o cenário político também no Legislativo, tanto no município quanto na Assembleia. Umorama precisa recompor suas vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Isso faz parte desse projeto também de filiação, inclusive, do Pimentel. Nós temos um grande grupo de candidatos a vereadores, suplentes, temos dois vereadores atualmente na Câmara Municipal. Então, o PP tem participado ativamente da vivência política de Umorama, participando das últimas eleições, grandes eleições de prefeito, de deputado estadual, de deputado federal. E eu disse desde o início, eu aceito esse projeto desde que seja um projeto político. Não é um projeto para eleger o prefeito de Umorama, alguns vereadores, não. Nós temos um projeto para dar sequência de trabalho, buscando essa reposição que o Umorama perdeu, e muito, não tendo representantes nem na Assembleia, historicamente, pela primeira vez na história, nem na Câmara Federal, já teve três deputados estaduais, já teve dois deputados federais, e hoje o Umorama precisa recompor o seu espaço. Então, a Prefeitura, Câmara Municipal, passa por esse projeto para o Umorama novamente colocar ela no lugar que merece. O município cede uma região de mais de 300 mil pessoas, que é um município destacado dentro do Estado, e tem que fazer um projeto político grandioso para a nossa população, para a nossa região. Na verdade, é o seguinte, a população é o foco dos partidos, principalmente políticas públicas em favor da população. E o PP é um partido de centro-direita que trabalha fortemente em resultados, em busca de resultados, né? Então, efetivamente, é nesse projeto, encampando essa ideia, é que nós vamos trabalhar. A partir desse momento, com as eleições, efetivamente, com uma vitória no exercício do mandato, é buscar soluções para a nossa população e, sobretudo, investir nas pessoas. Acho que a gente precisa investir nas nossas crianças, nos nossos jovens, promover educação, para que a gente chegue a um patamar que nós queremos para o nosso país inteiro. Pimentel, que é empresário aqui no município, também conta com vasta experiência na política. Foi eleito vereador e conhece o andamento das propostas dentro do Poder Legislativo Municipal. Fator que o ajudou a lidar diretamente com a execução dos projetos, quando assumiu interinamente a cadeira no Poder Executivo. Agora disse estar preparado para assumir definitivamente o cargo. E vai encarar, junto ao Progressistas, a próxima campanha para prefeito. Sim, tivemos o convite do nosso deputado federal, Ricardo Barros, junto ao PP, a filiação agora feita já. Com certeza o Moarama hoje tem um pré-candidato, que é o Pimentel. Tivemos por dois anos à frente da Prefeitura, fizemos um trabalho junto às comunidades e queremos continuar esse trabalho. Então, junto com o PP, com certeza o Moarama vai ganhar. Cada um de nós temos uma história, e a história só vem a contribuir, ainda mais na área política, com certeza adquirir muita experiência nesse período que tivemos, tanto como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, por dois anos. O Moarama crescendo, a gente quer crescer junto com o Moarama politicamente e empresarialmente também, investindo na cidade e acreditando na cidade de Moarama, com a cidade de Polo hoje, que hoje é o sinônimo do nosso Noroeste do Paraná. Essa parceria agora é muito mais forte. Com certeza, hoje, junto com esse partido que é o PP, é um partido de centro, que é um partido que vem só agregar para o nosso Brasil, então com certeza o Moarama tem a ganhar. Nós estamos colhendo bons frutos aqui deste ambiente de paz e união que vivemos no Paraná, e eu, como ministro da Saúde, também trouxe muitos recursos aqui para apoiar os hospitais filantrópicos e a saúde de o Moarama. E agora, com essa novidade aqui, o Sandro Gregório, nosso presidente do partido. Progressistas aqui em Moarama convidou o Pimentel, e nós estamos aqui para confirmar que ele será o nosso candidato. E agora, com a cidade de Moarama convidou o Pimentel,